Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 18 de outubro de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar uma visão que foi recebida pela irmã Rayane Batista. Minha querida, obrigada por ter compartilhado com todos nós, aqui desse canal, a visão que você recebeu. Essa visão, amados, ela recebeu no mês passado, em setembro de 2022, e está relacionada ao momento do arrebatamento. Vamos verificar como foi essa experiência. Irmã Gisele, preciso compartilhar uma visão que Deus me deu, parecida com essa. Deus é tremendo e nos mostra as coisas na mesma ordem. Não me lembro o dia do mês passado, mas eu tive uma visão assim. Eu sonhei que estava fazendo compras, passando pelo caixa, quando de repente senti o chamado do Senhor Jesus e levantei as duas mãos para o céu, bem alegre. Comecei a sentir o corpo pegando fogo. E é como se eu virasse uma pequena bola de fogo e subia muito rápido. Esse dia foi muito especial, pois eu senti a sensação do fogo, do corpo esquentando e da velocidade. Foi muito real. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Amém.